Tá no ar hein parceirinho, é irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV, é irmão, vai chegando aí meu parceirinho, vai chegando, tá, já curte o vídeo, comenta, não tá inscrito, se inscreve no canal, pra quê? Pra concorrer todo fim de semana a uma camisa oficial do Vasco, modelo suporter da capa, ontem foi sábado e ó, teve sorteio, mais um ganhador de uma camisa oficial do Vasco, aqui na Amo Vasco TV, quer saber irmão, você quer saber, se foi você que ganhou, ó, dá um pulinho no vídeo de ontem, na live que o Bigode fez, parceiro, seguinte, vamos de notícia, ontem, por um tempo que eu tava sem fazer live, irmão, foi bom demais, ainda mais aquele assunto do Nenê, pô, o Nenê é fanfarrão mesmo, né parceiro, Nenê é muito fanfarrão, não porque eu sou amigo do Neymar, fiquei muito íntimo dele, ele falou que quer jogar comigo, quem sabe, pessoal aí da 777 Partners, que tá chegando no Vasco agora super empolgados, não empolgam aí futuramente, daqui a uns 3, 4 anos, com o projeto Neymar no Vasco, esse Nenê é muito figura, irmão, cara, não é brincadeira não, fanfarrão demais, mas eu queria ouvir a sua opinião, parceiro, você que não assistiu o vídeo ontem, comenta aí, gostaria de Neymar no Vasco, sim ou não, parceiro, notícia do vídeo de hoje é o seguinte, cara, tá, já tá o bafafá aí na internet, né, pessoal falando, pessoal, o que eu digo é a imprensa, tá, a imprensa já começa a especular quem será o novo executivo de futebol do Vasco, tá, vocês sabem que o Vasco, no início do ano, teve dificuldade para trazer um diretor executivo, muitos nomes especulados e o Salgado não conseguiu trazer ninguém, não conseguindo trazer ninguém, o Salgado foi lá na porta do Corinthians, toutou, toutou, bateu lá e trouxe um ex-funcionário do Vasco, né, que é o Carlos Brasil, que trabalhou com a base do Vasco, estava trabalhando com a base do Corinthians, trouxe o Carlos Brasil para ser gerente geral, né, para trabalhar tanto com a base quanto com os profissionais, mas a gente tem visto o trabalho do Carlos Brasil, Carlos Brasil não tem experiência, tá ganhando ainda a experiência no futebol profissional, então, irmão, negociação é mais difícil, às vezes a gente vê umas entrevistas dele, pô, muito para baixo, né, comunica mal, muita dificuldade no negócio, esses dias eu passei para vocês uma entrevista dele falando que, não é porque a 777 vai ter dinheiro que vai ser fácil negociar, é difícil negociar, tudo é difícil, irmão, quando você começa a usar palavras também contra você, é difícil e tal, aí fica difícil mesmo, parceiro, aí fica difícil que você atraia energia ruim, irmão, é essa parada, então é o seguinte, 777 está entrando no Vasco, inclusive essa semana os executivos da 777 estarão de novo no Rio de Janeiro, vão acompanhar Vasco e Brusque em São Januário e vão terminar, né, as diligências que estão fazendo no Vasco, terminadas as diligências, vão, ó, concretizar a proposta de compra de 70% da Vasco SAF, né, do futebol vascaíno, então eles já estão, já, garimpando o mercado, não só para contratações de jogadores, passei para vocês, eles estão de olho aí, em jogadores do mercado sul-americano, né, tanto argentino quanto uruguaio, jogadores jovens que sejam destaques nos seus times e que sejam da parte ofensiva, ou seja, meio de campo ou atacante, beleza, não só jogadores estão sendo garimpados, tá, também estão garimpando aí o mercado brasileiro para contratar um diretor executivo de futebol, muita gente achava que eles iriam trazer um gringo, né, foi assim lá fora, no Gênova, trouxeram um alemão que já tinha trabalhado no Red Bull da Alemanha, não sei o quê, pá, vão trazer um gringo, aqui no Brasil não, primeiro vão contratar um nacional, um brasileiro que conheça o mercado, né, por quê, irmão? Tem que botar um cara lá dentro que conheça o mercado brasileiro, que tenha contato de jogadores no Brasil para reformular o elenco e montar uma boa equipe. Nome que surgiu, parceiro, o nome que surgiu para comandar o futebol do Vasco com a 777 Partners é o nome do Rodrigo Caetano, tá, muito conhecido aí da torcida vascaína. Rodrigo Caetano atualmente está no Atlético Mineiro, no time que ganha tudo aí do Atlético Mineiro e tem contrato até dezembro. Inclusive, tá, comenta-se que o Rodrigo Caetano pode assumir o cargo de executivo na CBF após a Copa do Mundo. Esse ano, lembro pra vocês, esse ano lá em novembro é ano, tá, de Copa do Mundo. Então, o Rodrigo Caetano também, além de ter o contrato com o Atlético Mineiro até dezembro, está cotado para assumir um cargo de executivo também na CBF. Mas ele é um nome que agrada aos executivos da 777 Partners para assumir o futebol do Vasco. Rodrigo Caetano, muito conhecido, inclusive da torcida vascaína, né? Foi ele que montou o time campeão da Série B em 2009. Não passamos sufoco em 2009, né? Time campeão, né? Muitos jogadores desconhecidos, mas que deu liga, né? Pô, muito Fernando Praes, goleirão, Fagner, lateral direito, né? Carlos Alberto, ele trouxe o Carlos Alberto, Carlos Alberto foi muito bem, o Elton, centroavante, muito bem, entre outros jogadores que eram desconhecidos, mas conseguiram desempenhar uma boa temporada no Vasco. E não é só isso, né? Ele ficou ali até 2011, foi o diretor executivo de futebol que montou o elenco campeão da Copa do Brasil 2011, 2011, que é o último título nacional do Vasco, o último título importante do Vasco, tá? Então eles querem trazer um nome que já conheça o futebol brasileiro, já conheça o Vasco e a torcida vascaína, por isso pintou aí o nome do Rodrigo Caetano. Parceiro, eu queria ouvir a sua opinião. Rodrigo Caetano cabe ou não nesse novo projeto do futebol do Vasco com a 777 Partners. Não esquece de comentar, comentou, curtiu e se inscreve no canal pra concorrer àquele monte de prêmios aqui na Amo Vasco TV. Vou dar minha opinião, tá? Rodrigo Caetano é o seguinte, irmão, ele é um cara que trabalha muito, tá? E tem um bom marketing pessoal, né? Trabalha e divulga o seu trabalho. Tem bom contato com a imprensa, isso é bom, porque a imprensa começa a falar bem do Vasco quando tá um tipo, né? Um estilo de profissional desses. Eu, opinião do bigode, tá? Eu gostaria de contar com o trabalho do Alexandre Matos, tá? Que fez um excelente trabalho de reformulação no Palmeiras, Atlético Mineiro, entre outros clubes grandes do Brasil e tem muitas conquistas grandes também no currículo, né? Gostaria de contar com ele, mas se vier o Rodrigo Caetano, irmão, já é um bom começo, já tá de bom tamanho, mas eu gostaria que você também comentasse e deixasse aí a sua opinião, porque o canal é pra isso, você sabe, pra gente trocar aquela ideia maneira sobre o nosso Vasco da Gama. Queria pedir também aquela gentileza, tá? Aqui na descrição do vídeo tem um link do meu outro canal, o Essa Parada FC, irmão, ó, clica lá, entra no canal, se inscreve, dá aquela moral pro bigode, eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas. Você tem aquele sonho de conhecer São Januário, ganhar tudo que é camisa oficial do Vasco, casaco, corta-vento, camisa de treino, aquecimento, parceiro, ó, olha o que a Amo Vasco TV tá sorteando lá no YouTube. Irmão, é aquele tradicional sorteio semanal de camisas modelo suporter da capa, né? Tem sorteio só pra membro e colaborador, tá? De camisa oficial todo mês. Parceiro, quando o canal atingir 50 mil inscritos, vai ter o sorteio desse corta-vento aí do Vascão, atingiu 60 mil inscritos, o sorteio desse agasalho da capa, olha que agasalho maneiro, irmão, e atingiu 70 mil inscritos, a gente vai sortear esse kit aí, ó, camisa de viagem, camisa de jogo, camisa de aquecimento e também camisa de treino. Isso pra inscrito, tá? Porque o membro ou colaborador vai participar, né, de um sorteio, de uma viagem pra São Januário, parceiro, é, no Rio de Janeiro, com tudo pago, irmão. Entra lá no canal Amo Vasco TV, já se inscreve, curte os vídeos, comenta, se você puder, vira membro ou colaborador. Os links pra virar membro ou colaborador estão nas descrições dos vídeos, tá? Lá no canal Amo Vasco TV, no YouTube. Parceiro, dá mole não, irmão. Essa parada aí, irmão. Saudações vascaínas.